Olá e sejam bem-vindos a mais uma conversa do Geração F. Hoje tem comigo o António Marto, que é presidente do Fórum Turismo. António, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para esta conversa de hoje. E eu gostava de agradecer também, e começar também por aí, por agradecer à Shake It, em cujo estúdio estamos a gravar, e à Mojo Brands, que é responsável pela identidade visual do Geração F. O Geração F é um novo programa da Event Point, que no fundo procura juntar jovens que de alguma maneira estão ligados a esta indústria dos eventos. Dar-lhes voz e também dar a conhecer melhor aqueles que poderão vir a ser os futuros líderes desta indústria. E António, eu gostava de começar pelo seguinte, como é que, e se calhar até começava por explicar aqui uma nuance, porque de facto és um convidado que sai um bocadinho do registro habitual, porque as pessoas que temos habitualmente trabalham essencialmente na área de eventos, e tu, se posso explicar as coisas assim, chegas aos eventos através do turismo. Portanto, tu vens do turismo e depois acabas por dedicar a organizar alguns eventos e vamos falar sobre eles, evidentemente. Mas eu começaria então por aí. Como é que chegas à área do turismo? Como é que é o teu percurso e como é que chegas a essa área? Ok. Rui, antes de mais, quero agradecer o convite e o convite a ti em nome da Event Point e a esta casa fantástica onde estou hoje. Achei-te e aos teus parceiros da Geração F e parabéns pelo programa e parabéns pela coragem de olhar para o futuro. Obrigado pelo convite, uma vez mais, e a responsabilidade de estar aqui. Então, como é que o António chega ao turismo? Eu sou de Fátima e sempre vivi com o turismo ali à saída de casa e sem saber o que era o turismo, eu já participava nele. De que maneira? Muito simples. A minha mãe, enquanto funcionária de uma pequena pensão ali próximo de casa, levava-me com ela para fazer, para adiantar os seus trabalhos, tirar a roupa das camas, colocar as fronhas nas almofadas, aquelas pequenas ajudas, para mim era um passatempo, se calhar foram os primeiros movimentos ao serviço do turismo, ou os primeiros trabalhos que tive ao serviço do turismo ainda com talvez 10 anos, 8 anos de idade. Achas que pode estar ali a génese desse interesse? Eu acho que sim, eu acho que sim. Até porque também, e eu nunca partilhei estes momentos, nunca partilhei estas histórias da minha vida, mas fazem sentido no ambiente de intimidade onde estamos agora. A minha casa sempre foi uma casa de receber o turista, o peregrino. A minha mãe alugava os nossos quartos de casa, várias quartos que tínhamos a mais em casa, para o peregrino. Isto desde criança. E desde criança fui habituado a ter o estranho na minha casa. E talvez o turismo esteja comigo desde a nascença. Nunca tinha refletido sobre isto, mas começa por aí o meu contacto, ou melhor, o contacto do turista comigo, é assim quem é que é, porque eu estava na minha casa, ele vinha-me visitar. Ainda de uma forma muito, muito sem saber o que era. Aquilo eu habituei-me a ter o estranho ou o turista na minha casa. Até ao ponto de hoje ser profissional do turismo. Depois como é que a coisa se concretizou, digamos assim? Como é que evoluiu a partir desses primeiros anos? É muito interessante, porque tudo começa em Fátima, não é? E evoluiu a partir de Fátima. Enquanto estudante eu queria ser professor de Educação Física, nada a ver quanto à área do turismo. Mas aos poucos fui pensando que aquela realidade não era a realidade que iria ser a realidade presente na minha vida. Então o que acontece é que eu utilizava a restauração de Fátima, que tem aquele período em termos turísticos mais forte de 13 de maio a 13 de outubro, trabalhando nos restaurantes de proximidade aos fins de semana para ganhando ali o meu pocket money, porque em casa havia alguma certa dificuldade financeira e eu não conseguia acompanhar os meus colegas naquilo que era os seus hábitos de consumo semanais. Em casa tínhamos essa dificuldade que eu considero que é uma oportunidade, porque foi isso que me fez despertar para a vida profissional mais cedo, não é? E começar muito cedo, então, a tomar contacto com uma coisa muito concreta, muito real, não é? Exatamente. Eu não olho para esse momento como um momento drástico da minha vida, ou um momento difícil. Não, foi um momento de oportunidade. Eu deparava-me que, uma coisa muito simples, enquanto eu trabalhava num bar, os meus colegas visitavam-me no bar e gastavam, ou seja, eu estava com eles ganhando, eles estavam comigo, gastando. E depois, como é que evoluíram ainda mais as coisas? Então, certa altura, depois de tanto trabalhar na restauração, pensei que por que não profissionalizar esta área do turismo? Então, eu estava a fazer uma licenciatura em gestão de empresas, ali na proximidade, em Leiria, em pós-laboral, e decidi, a minha vida tem que mudar. Vou ser estudante a full-time e trabalhador em part-time, ok? E foi nessa mudança de mindset que eu disse, ok, então, porque não vou aprofundar uma área que já tenho contacto profissional, que era o turismo, ok? E mudei de gestão de empresas para gestão turística e hoteleira, ok? E foi nessa transição que fui para Peniche e que tive a oportunidade, logo no primeiro ano, de ter contacto com o prazer de ser estudante a full-time. Entendes? Que é, vamos lá tirar proveito disto. Vamos lá conhecer quem é o mestre que está à minha frente. E, se possível, conhecê-lo para além das aulas, ok? E este contacto, e esta paixão, e esta maturidade com o que eu já tinha quando cheguei à sala de aula, que os meus colegas ainda estavam muito do viver a semana académica, do viver para muito pouca sala de aula, ao contrário de mim, que eu já tinha perdido uma série de anos, ok? Fez com que eu começasse a ganhar gosto, em saber um pouco mais, saber um pouco mais do que era a parte ingrata até da restauração, porque é ingrato, ou seja, trabalha as horas e horas, tens horas para entrar, não tens horas para sair, e comecei então a querer saber um pouco mais sobre a gestão, sempre muito interessado sobre as empresas, os líderes das empresas, entende? Olhava para diretores de empresas, CEOs de empresas que hoje são meus amigos, como algo intangível, algo que muito difícil seria ter contacto com eles, ainda estudante universitário. Pois bem, num dos momentos que tive a oportunidade foi fazer um bootcamp empresarial em Lisboa, onde éramos colocados de lado a lado com algumas empresas, nomeadamente a Figo Global, Everything is New, e este bichinho, pelo gosto dos eventos e o bichinho pela proximidade com os líderes, tornou-se algo profissional, algo que naquele momento eu comecei a pensar, e por que não trabalhar, fazendo disto mais momentos com maior ocorrência na minha vida, e que não fosse só um momento pontual. Então despertou em mim o desejo de poder trabalhar na proximidade destes líderes, e é o que hoje acontece. E como é que nasce o Fórum Turismo? Como é que é essa história? Muito bem, o António, quando é trazido para dentro do Fórum, ele já existia, foi um movimento empresarial, de cinco diretores de empresas das áreas das viagens, que criaram o Fórum Turismo, com propósito, com os seus objetivos, com as suas definições bem detalhadas, e o António entra enquanto estagiário. No entretanto, as coisas mudam, o Fórum atinge o seu objetivo, os seus propósitos, e perde as suas fontes de financiamento, ok? E o António fica sozinho praticamente no Fórum, enquanto estagiário, com alguns projetos, mas com toda a possibilidade de desistir, ou de continuar em frente, sabendo que era um ponto de interrogação. Porque no momento da criação, no momento de atingir esses objetivos, daquilo que eu considero a primeira vida do Fórum, ele também queria alguns anticorpos, ok? Então, nesse momento, foi um momento que eu digo, muito importante da minha vida, que eu tive a coragem de continuar em frente, mostrando trabalho em áreas completamente distintas daquilo que tinha sido o trabalho do Fórum até então, e aproximando-me de alguns parceiros que ainda tenho como hoje, que eu considero que foram parceiros fundamentais para que o António pudesse pudesse mostrar a fase 2 do Fórum, e com isso estar hoje aqui, com um conjunto de ativos, um conjunto de ações e eventos feitos, e um conjunto de parceiros que dignificam a marca Fórum de Turismo, e que por sua vez dignificam as pessoas que estão lá dentro. Ou seja, como é que apresentarias, como é que descreverias o que é hoje em dia o Fórum de Turismo? É uma pergunta, nós fazemos muitas coisas distintas, mas o Fórum é uma associação sem fins lucrativos, de direito privado, que tem como a sua missão de criar pontos da proximidade entre aqueles que são o futuro líder com o líder atual, ok? Nós fazemos o quê? Colocamos ainda o estudante universitário, o estudante profissional, em contato com as empresas, em contato com os seus líderes, das diferentes formas, com bootcamps, com sessões de apresentação, com férias de empregabilidade, com ações de formação, ou seja, as diferentes formas fazem com que nós criemos ao longo do ano um calendário de eventos vasto, de maior ou de menor envergadura. E porque é que, enfim, no fundo, o programa, o calendário de eventos, digamos assim, da associação, existe nas creches, no fundo, para responder aquilo a que são os objetivos da própria associação, correto? Queres descrever um bocadinho que tipo de eventos é que organizam e o que está por trás, qual é o propósito de cada um deles? Claro, e assim fica mais fácil até descrever a associação. Olha, Rui, nosso calendário anual acompanha o calendário escolar, ok? Então, em setembro, outubro, nós fazemos primeiro um roadshow nacional. Acabámos de o fazer. Agarramos malas e bagagens e percorremos o país de norte a sul a quase todas as instituições de ensino superior e profissionais que colecionam turismo, apresentando o que fazemos, quais são as nossas ações ao longo do ano, ok? Como podes imaginar, estão aqui, trabalham logo para um mês. Entre Lisboa, nós dividimos as regiões, fazemos Lisboa, centro... Só este ano não fizemos Ilhas, mas outros anos já o fizemos. Normalmente, não vamos connosco aqui um conjunto de apresentação daquilo que é o fórum e as diferentes atividades, ok? Em que o estudante pode, ao longo do ano, ter contato connosco. E, normalmente, como é que fazemos isto para nos aliviar ou para conseguirmos fazê-lo financeiramente? Convidamos alguns patrocinadores a estarem connosco. Entre eles já esteve MBWay, já esteve a Superboc, já esteve o Turismo Portugal, ou seja, temos sempre um main sponsor que nos apoia nesta iniciativa. Depois, logo a seguir este roadshow, nós estamos com a viagem à Fitur, ok? Levamos estudantes das diferentes instituições de ensino turístico, de norte a sul do país, até à Fitur. Muitos deles na sua primeira viagem internacional, ok? Ou seja, orgulhamos-nos por batizarmos alguns destes estudantes até na sua primeira viagem corporate internacional, ok? Vem logo a segunda iniciativa que acontece no início de janeiro. Depois, logo a seguir, temos as bolsas de empregabilidade, ok? Início de época de contratação, fazemos este momento de match das empresas com o candidato, fazemos-o em Lisboa, no Porto e agora recentemente no Algarve, ok? Algo que tu próprio se calhar viste nascer, hoje está a ser replicado em três pontos geográficos do país diferentes. Logo a seguir, trabalhamos em conjunto com o Turismo Portugal em programas para professores e formadores. Academia de Formadores e, logo a seguir, atribuímos os prémios àqueles que são os melhores professores na área do ensino. Aquele melhor projeto de investigação, o melhor projeto de... O melhor projeto, o melhor stakeholder que apoia na formação na área do turismo, fazemos-o em julho com os Hospitality Education Awards. E depois, logo a seguir, fazemos algumas ações mais pontuais, nomeadamente até esta última que fizemos, foi um TTL Job Edition, ao qual invertemos a lógica, metemos o candidato a apresentar-se à empresa e a empresa numa... Metemos o candidato no palco e a empresa sentada na plateia, onde era um género da voice, onde o candidato apresentava-se e a empresa lutava pelo candidato. Invertemos a lógica, fizemos-o em parceria com a Câmara Municipal da Oeiras. E, paralelamente a isso, temos mais iniciativas. Há um outro lado do António que responde também àquilo que é aos projetos de território. Um pouquinho com a abertura de uma área nova do fórum, com a área da consultoria e inovação, que faz com que depois também produza eventos para outros. Tenho este lado de, ok, produzir eventos e dinamizar uma associação, mas ao mesmo tempo também trabalhar para outros. e, enfim, todos nós passamos por isso, como é evidente, vivemos um período de pandemia que veio alterar muito aquilo que era a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. Como é que lidaram com esse fenómeno? E, sobretudo, como é que se procuraram adaptar? Como é que puderam reagir, de alguma maneira, a essa enorme contrariedade? Acabei por te antecipar a resposta. Sem dúvida que o período da pandemia nos veio colocar muitos pontos de interrogação. Muitos. E até te digo, roubar muita energia para nos levantarmos da cama. Estávamos, claramente, nós e outros, em fase de crescimento, com vários projetos a passarem do papel à execução, e de um momento para o outro ficámos parados, estáticos, não é? A nossa vertente e a nossa forma de estar nas bolsas de empregabilidade, que são os nossos maiores eventos, é um evento físico, onde nós colocamos pessoas em contato com pessoas. Passando para o digital, ok, não é a mesma coisa. Não é essa a forma de estar. Ou seja, estas bolsas de empregabilidade contratam para turismo. E o turismo é uma indústria de serviços e de relacionamento de pessoas. Logo, esta contratação deve ser feita face to face. Invertermos a lógica é estarmos logo a ir contra a natura àquilo que é o turismo. Então, esta pandemia vem-nos colocar em casa, distantes destas maiores iniciativas que fazemos, que é a bolsa de empregabilidade e que maior visibilidade tem e que maior capacidade tem de atrair patrocinadores. Ok? Logo as dúvidas começaram a colocar-se, não é? A sustentabilidade financeira logo atrás, não é? Porque se não fazemos, o sponsor não aparece, o promotor não está connosco. O turismo de Portugal não tem iniciativa, não vê porquê apoiar. E com uma estrutura e pessoas a trabalharem connosco e com a responsabilidade sobre as pessoas que estão a trabalhar para nós. Pronto. Rapidamente tentámos perceber o que é que podemos fazer para outros e foi nesta do fazer para outros que aparece então a vertente número 2 que está aqui no âmbito do Fórum Consulting na prestação de trabalho para outras entidades, Rui. Ou seja, foi a pandemia que nos fez inovar e crescer em termos daquilo que são parceiros, patrocinadores e por um outro lado também clientes. O que eu te queria perguntar também era, no fundo, como é que encaras a questão de conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Porque a verdade é que esse período da pandemia deu-nos mais tempo para estar em casa, para estar com a família, enfim, aquela mais próxima, evidentemente. Como é que olhas para esse equilíbrio entre essas duas faces da vida? Olha, Rui, eu podia-te dizer tudo aquilo que não é, mas este ambiente íntimo faz-me ser o mais verdadeiro possível. eu sou muito workaholic, muito, e por vezes coloco o trabalho à frente da família. Eu faço-te um pequeno exemplo, ou dou-te um pequeno exemplo, tenho 35 anos, não tenho namorada, nunca fui casado, nem tenho filhos, por assim dizer. Ou seja, porquê? Porque há aqui uma resposta que a primeira ansiedade é para o trabalho. mas que me fazem, que me faz neste momento ter crises de reflexão profundas em perceber o quanto é que eu não tenho vindo a trabalhar, ou seja, tenho vindo a trabalhar profissionalmente para adquirir projetos, para adquirir equipa, para adquirir sustentabilidade. E eu pergunto, e o lado familiar, António? É que é tão importante, é o tão importante de chegar a casa, o partilhar com a família, que eu, infelizmente, não tenho muito essa realidade, Rui, e podia-te dizer que era fantástico, que era extraordinário, mas que não tenho essa noção. Ou seja, vejo agora com as minhas sobrinhas que tenho, que é extraordinário, não é? Ter tempo para elas, e com esse lado também ganhar inspiração para levar para o trabalho, não é? Porque é fundamental. Nós não somos feitos de muros. Nós transitamos para o trabalho aquilo que temos em casa e de casa aquilo que temos no trabalho. Na minha perspectiva, é muito difícil nós separarmos as coisas, não é? Se estivermos bem, se estivermos bem equilibrados, tudo isto flui de forma natural, somos muito mais produtivos, somos muito mais felizes. E só para resumir, o António tem que trabalhar seriamente do seu lado familiar, Rui. Deixa-me... Não quero deixar desiludido nesta pergunta, mas... Entendo perfeitamente e percebo perfeitamente essa luta interior, digamos assim. Percebo perfeitamente esse desejo, essa ambição. E tem tudo uma justificação, Rui. Eu venho de uma família muito humilde que sempre que queria as coisas tinha que trabalhar para elas. E é esta a forma que tenho de estar na vida. Entendes, Rui? Se quero as coisas, tenho que trabalhar para elas. Entendes? Não tenho o conforto de ter uns pais que o filho precisa de estar lá. Não, não é? Os meus pais estão lá, mas não para me dar. Para me dar a cana para eu pescar. Entendes? Vem um pouco cá de trás que é esta filosofia, mas claramente eu agora tenho que trabalhar esse lado que está por trabalhar. Vais conseguir, seguramente. Queria-te perguntar, enfim, falaste nessa questão de ter a energia para sair da cama de manhã, para ir trabalhar, para pegar nas coisas. O que é que te move verdadeiramente? Enfim, além dessa, digamos, dessa ética de trabalho, se é que posso descrever assim, o que é que te faz saltar da cama todos os dias? Saber que vou desafiar-me. Saber que vou trabalhar para fazer algo que ainda não fiz. Conhecer alguém que não conheço. Quem sabe, fazer um novo projeto que não conheço. Ou até fazer algo que duvidam que eu sou capaz de fazer. isto é fonte da minha energia, Rui. Entendes? Entendo. E queria-te perguntar também o seguinte, o teu, enfim, uma parte do teu público é muito jovem. como é que é pensar nas coisas, nos eventos, nomeadamente, tentando ir de encontro àquilo que são as expectativas e as motivações dos jovens? É um exercício difícil? É um exercício que te obriga a estar próximo deles. Se tu viveres num nível em que a tua distância do teu público é grande, significa que pões-te em risco de fazeres eventos que não vão ao encontro da satisfação do teu público. Então, tens que estar e tens que viver no meio deles. Faça questão de dar aulas, faça questão de estar no meio dos alunos, porque desta forma é, mais uma vez, estratégico para perceber a perspectiva que eles têm ou as ambições que eles têm para que quando estiver a montar ou estiver na capacidade de montar alguma coisa para eles, eu esteja a par daquilo que eles gostam, não gostam, lhes faz valer o seu tempo ou, por exemplo, não têm qualquer interesse para as suas vidas. E muitas das vezes eu faço este exercício com a equipa, calma, nós já não somos tão jovens quanto isso, já estamos dentro dos seus 30, dos seus 20, ou seja, está um pouco distante daquilo que é o nosso público, temos que fazer o exercício de estar em contacto com eles e isso nos faz ser melhores pessoas, sabes, Rui? Porque normalmente as instituições afastam-se muito daquilo que é o seu público, daquilo que é o seu cliente, quanto mais ele estiver envolvido, mais facilmente responde às suas necessidades. Queria-te perguntar também o seguinte, tu, apesar daquilo que estavas a dizer agora mesmo, continuas a ser um jovem e muitas das vezes estás na circunstância de tentar convencer pessoas que estão em posições hierárquicas, às vezes institucionais, coisas muito formais, muito solenes até, e tens que as convencer, que as mobilizar para as tuas ideias, para os teus projetos. O que é que achas que é importante passar para convencer essas pessoas a aderirem? Rui, essa tua pergunta faz-me identificar que esse é um dos prazeres da minha vida. Entendes? Que é realmente o meu dia-a-dia passado a tentar fazer com que as pessoas acreditem em mim nos meus projetos, a convencer ou aqueles, ou melhor, apresentando, convencer aqueles que ainda não são convencidos, mas realmente é um dos grandes prazeres. Quais são das características que eu vejo que são fundamentais? Acima de tudo, teres confiança, confiança daquilo que fizeste, fizeste o melhor que sabias, independentemente de ter corrido bem ou corrido mal, mas estás confortável, deste o teu melhor. E depois, qual é o propósito? Qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo? E depois, claramente, o plano, o objetivo, o evento, ou o programa que seja. se estiveres confortável, confiante, falas com as pessoas com o máximo de respeito, olhos nos olhos, munido de um conjunto de palavras que são palavras ao nível da conversa, ao nível da pessoa que estás a ter, não quer dizer que seja mais ou menos informal, ou muito formal, depende das circunstâncias, mas tens que também saber ler a pessoa que está à tua volta e adaptar-te ao meio onde estás inserido. Mas eu digo que a confiança e o conforto daquilo que estás a apresentar vai responder à pessoa que és. É fundamental para tu depois conseguires passar o lado, para o lado lá, à aposta que pode ser até uma pessoa desconhecida, ainda hoje acabou por acontecer isso. eu não conhecia a pessoa com quem reuni e a pessoa entrou numa confiança de acordo com aquilo que são os projetos que o levei para apresentar porque percebeu que a pessoa que estava a olhar é uma pessoa que traz um conjunto já de validações dadas e também transpira gosto e prazer no que faz. Juntando esta equação toda, a pessoa que está do lado lá pode ser muito fria e dizer assim olha, não tenho interesse não passa por aí mas no mínimo consegues arrancar sempre algumas palavras do lado lá. Eu já vi muitos nãos mas consegui converter o não alguns desses nãos em amizades das pessoas que estão do lado lá dizer que não. E perceber que o não é um não momentâneo mas pode ser um sim mais para a frente e essa é uma das particularidades que as pessoas da sociedade nos dias de hoje e os jovens particularmente têm que é o imediato o não saber esperar o não saber ler o não saber entender que o não agora pode ser um sim no futuro. Entendes, Luís? E é muito importante saber perceber isso porque senão podes fazer podes fazer uma cruz quando na verdade não existia motivo para fazer. Entendes? E sentes que hoje já com um percurso feito é mais fácil mobilizar essas vontades esses apoios ou continua a ser uma luta de todos os dias? Olha as portas abrem-se mais facilmente depois de se abrirem se é convertido continua a ser uma luta mas no mínimo as portas abrem-se mais facilmente sem dúvida. Eu gosto todos os dias de fazer um balanço daquilo que foi o meu dia à semana a mesma coisa ao mês a mesma coisa e ao ano a mesma coisa e eu tenho a noção de que as portas se abrem cada vez mais fáceis e com maior e que as portas são cada vez maiores por assim dizer ou seja as portas que se abrem são de maior responsabilidade são de maior envergadura eu quero acreditar que vai continuar a ser assim aumentando a responsabilidade e aumentando também o risco o risco de deixar mal quem nos abriu a porta o risco de as coisas puderem não correr tão bem por assim dizer porque como sabes não fazemos só eventos mas acaba por ser os momentos mais mais visíveis da associação fórum turismo é quando fazemos eventos e nos eventos as coisas podem não correr tão bem e deixarmos mal vistos quem apostou a nós graças a Deus as coisas não têm corrido aí porque há sempre aquela questão do check check and check again tentar colocar logo antecipar o plano antecipar aquilo que pode correr mal do início ao fim mas sem dúvida Rui as portas abrem-se muito mais facilmente do que se abriram no passado e como é que avalias o comportamento das instituições públicas digamos assim e dos privados estão igualmente disponíveis para apoiar para investir olha Rui eu ultimamente tenho trabalhado mais com os públicos e vejo que houve uma mudança uma mudança muito grande em termos de mentalidade mais disponíveis para ouvir o privado ou neste caso eu sou privado com um toque associativo mas mais disponíveis mais humanos mais com a consciência de dizer ok podes ser meu parceiro porque eu não tenho capacidade eu não tenho conhecimento para fazer e tu já tens ou seja mostra que também existe mais humildade das pessoas que estão à frente destes cargos públicos e estou a falar desde as autarquias às associações ao próprio governo como temos o exemplo repara os últimos líderes que tivemos no governo estão completamente disponíveis e de fácil o contacto connosco Rui não é normal mas ainda bem que acontece porque estão muito mais disponíveis também estão muito mais estão muito mais capazes de inovar quanto maior é o lado da cristalização ou seja a pessoa quanto mais fechada está mais sente empoderada e o contacto é mais difícil e neste caso acabando por bloquear a comunicação e bloquear a relação é é o meu lado enquanto jovem a falar atenção o meu lado imaturo se calhar relativamente ao teu que já tens mais anos disto por assim dizer e que já vejo vários líderes mas que hoje em dia se vê lideranças muito mais próximas muito mais próximas com aquilo que são até os seus colaboradores e os seus parceiros não é? e é só é rico para a entidade que tem que tem a supremacia é o que faço às outras falaste na questão da inovação o que é que gostarias de trazer mais para o portfólio de eventos da Fórum Turismo? muita coisa olha passamos sempre grande parte da nossa semana a pensar em inovação o que é que vamos fazer diferente o que é que vamos fazer maior mas olha eu gostava muito de internacionalizar o Fórum as suas ações trabalhar com públicos internacionais trazê-los para Portugal ou o Fórum ir para o estrangeiro eu gostava muito de fazer um congresso não com este nome mas gostava de fazer algo de ir repetitivo com uma visão de inovação e de agregação de todo o setor gostava realmente de o fazer e acho que mais dia menos dia vou pô-lo em prática porque precisamos de algo que seja leve algo que seja agregador das diferentes valências do setor porque como sabemos é um setor muito fragmentado cada qual trabalha para o seu público ou para o seu associado não pensar num turismo como um todo e de um lado deste lado da agilidade deste lado da visão com cases com cases internacionais mostrando o que é que acontece no mundo fora e mostrando-nos a nós também o que é que fazemos de bem ao mundo mas passa por aqui ou seja fazer um grande evento com uma dimensão nacional e até quem sabe internacional e depois internacionalizar aquilo que é o trabalho do fórum ou nós irmos aos outros países fazendo projetos com eles ou até recebermos estudantes internacionais para fazermos os nossos projetos com esses próprios estudantes internacionais fazendo aqui um mix daquilo que é o conhecimento internacional com o conhecimento nacional enfim ainda ainda na sequência da pandemia sabemos que houve muita gente sénior que saiu que abandonou aquilo que eram os seus lugares as suas funções algumas vezes porque foram forçadas a isso outras porque decidiram fazê-lo não é e nós ouvimos com alguma frequência a partilha de que nem sempre é muito fácil recrutar recrutar gente mais nova o que é que o que é que pode estar a falhar aqui são as expectativas de um lado e do outro que estão muito desalinhadas enfim como é que como é que olhas para essa para essa questão o problema é bem é bem é bem profundo ou seja há várias coisas para que isto esteja a acontecer desde já as escolas as escolas têm um problema no meu aspecto que é formam ou atribuem os seus os seus certificados para gestores diretores e não até para cargos de operação e o que acontece é que depois quando as escolas formam e quando existe a consciência da realidade deste jovem para entrar no mercado de trabalho percebe que não é para aquilo que foi formado entende e existe uma grande taxa de existência ok depois por outro lado as condições que as empresas também têm vindo a melhorar mas durante muito tempo cometeram erros e agora vão precisar de vários 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 há alguns anos para corrigir aquilo que foi mal feito ou seja não saber acompanhar as necessidades do seu colaborador em termos salariais ficarem muito aquém daquilo que é outras áreas da economia não é? porque é que essas pessoas saíram do setor do turismo porque perceberam que o setor é frágil com qualquer dificuldade as pessoas são colocadas em último e que se calhar tem outros setores que pagam melhor e que lhe dão uma jornada de trabalho contínua e esse é outro aspecto ou seja muitas vezes a jornada de trabalho do colaborador é dividida em dois tempos o tempo do almoço e o tempo do jantar ok mas durante o meio do dia o que é que ele faz durante a parte da tarde o que é que ele faz ele fica quase impossibilitado de ter a sua vida normal mas é um tempo de lazer ou seja eu próprio passei por essa dificuldade enquanto fui trabalhador da restauração o que eu acho é que as empresas têm que fazer rapidamente é adaptar-se àquilo que são as realidades dos dias de hoje alterando até quem sabe o nome das profissões para nomes mais interessantes e trabalhando ao encontro daquilo que é as ambições de um estudante ou as ambições de uma nova geração de uma geração F porque é que os empresários têm que estar mais tempo dentro da academia têm que ir às escolas têm que perceber o comportamento daquilo que são os seus futuros colaboradores e até o estudante tem que perceber dentro da academia o que é trabalhar dentro de uma empresa para quê? para quando ele chegar já está muito mais entusado já não se necessitar de um tempo de aprendizagem porque eles já conhecem no tempo que teve dentro da universidade por isso é que estes programas enquanto que nós fazemos no fórum de turismo fazem isso mesmo enquanto é estudante podes ser empresário podes falhar agora é agora que o podes fazer é agora que ainda enquanto é estudante podes trabalhar o serviço de uma empresa ou ter contato com o serviço de uma empresa porque podes falhar tens tempo é esta altura da tua vida que podes falhar ou seja eu acho que é esta resumindo muito concretamente melhores condições de trabalho ok a questão da visibilidade e promoção ok desculpa está-me a falhar o termo mas o colaborador deve vestir a camisola mas porque tem que ter um ativo tem que ter o lado de lado da empresa para para vestir a camisola porque é que o visto é aquela camisola é por orgulho é porquê ou seja esta aproximação entre aquilo que é as ambições dos mais jovens e as necessidades das empresas tem que ficar cada vez mais próxima e há várias coisas que devem ser feitas e que melhor já algumas empresas que já o estão a fazer porque perceberam que não têm capacidade estão a perder toda a sua capacidade de retenção de talento e gostava de perguntar também enfim no meio desta desta imensidão de tarefas de desafios enfim porque creio que percebo bem que não se pode parar não é ou seja a realidade de uma associação como a tua como a vossa é de esforço contínuo não é porque de facto as coisas não estão quer dizer se vocês abrandarem as coisas rapidamente podem descontrolar-se não é perder a sustentabilidade como tu referias há pouco como é que é lidar com esta pressão tens algum hobby gostas de fazer desporto como é que como é que analisas é verdade as minhas chapatilhas são um aliviar do meu stress não é quase todos os dias pratico desporto adoro correr adoro nadar ando com a ambição de fazer um Ironman no final agora de 2023 e adoro desporto e sem dúvida que é o meu escape para onde eu canalizo às vezes as minhas frustrações as minhas revoltas por assim dizer as minhas as minhas não conquistas não partilho muitas das vezes com ninguém da equipe mas partilho com as minhas chapatilhas ao final do dia numa bela corrida eu gostava de perguntar também se te recordas e se podes partilhar connosco um momento assim mais mais abraçante ou correu menos bem num dos muitos eventos que tens organizado ao longo destes anos alguma coisa que te recordes olha Rui muitas coisas aconteceram não me vem nada à memória mas tenho uma história que gostava de partilhar uma história do não do não dito frente a frente com posso revelar quem foi o instituto foi na minha primeira bolsa de imprecabilidade eu apresentei ainda antes de a fazer autismo de Portugal com a expectativa de levantar um patrocínio na ordem de dois mil euros justificando claramente olha destina-se aqui 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 ok acho que não estou a propor nada que seja indelicado ou que não vá ao encontro daquilo que são os vossos propósitos enquanto instituto e a verba também não é nada extraordinário parece-me a mim e isto está bem definida para que se pretende e para mim é uma bola de oxigênio poder fazer isto o que é que acontece foi-me dito que não olha António não ok naquele momento que me disseram que não até foi por telefone olha era a minha última esperança que eu tinha era naquele parceiro o turismo de Portugal pelo nome pela questão também da da do financiamento era a minha última esperança em ter ali alguma ajuda o que é que acontece Rui naquele telefone que me foi dito que não eu tive a coragem de desistir de tudo ok vou desistir eu não vou fazer mas ao mesmo tempo a duração daquela chamada me fez ver que a pessoa que estava lá olha eu vou lhe mostrar a você que me disse que não que eu vou conseguir fazer e que no final espero reverter este não a um sim então o que é que acontece Rui no momento da Bolsa da Implicabilidade no seu lançamento na sua apresentação pública eu convidei a pessoa que me disse que não a subir a palco e a dar-me as palavras eu responsabilizei e disse olha eu tenho um espaço para si gostava que fosse enquanto representante do turismo de Portugal e é a única pessoa que eu também conheço mas gostava que pudesse subir a palco e dar-me as palavras e assim foi Rui depois dessa pessoa terminar a ação de abertura veio ter comigo e disse-me assim António na próxima semana pode ir ao meu gabinete e eu fui ao gabinete e eu garanti o apoio financeiro para a próxima Bolsa da Implicabilidade para o próximo ano não é algo caricato nem algo que correu mal mas é uma história que muitos se calhar tinham feito uma cruz à pessoa e à instituição e eu consegui converter do não a um sim mais para a frente então são estes pequenos exemplos que eu eu estava a pensar até de que é que te podia responder para não deixar sem resposta acho que é uma boa resposta acho que deixa uma mensagem interessante e acho que é um bom remate para a nossa conversa foi mais uma edição do Geração F eu gostava de agradecer uma vez mais ao António Marto por ter sido o nosso convidado de hoje por ter aceitado o convite para estar aqui à conversa agradeço também a quem nos acompanhou evidentemente há Shake It que cede o estúdio onde nós estamos aqui a gravar estas conversas e há Mojo Brands também que é responsável pela identidade visual do Geração F até uma próxima conversa obrigado